Ela roubou meu caminhão Foi embora e me deixou aqui Quando eu acordei e vi meu caminhão não dava mais E nunca mais na vida eu vou dormir Eu que tinha até tatuado o nome dela Eu pensava nela toda noite nesses dez anos Que eu passei trancado naquela prisão Essa foi demais, isso não se faz Ninguém vai acreditar, ela roubou meu caminhão Ela já deve estar bem longe da minha vida A verdade, eu estou contento A organização, como sempre, fazendo as coisas difíceis A ruta muito boa, os três dias, muito exigente Sempre na zona de Marcona, com o vento Complica um pouco o manejo na moto e tudo Mas eu estou contento, a verdade foi dois dias bem intensos Ayer estamos entrados na zona de uma grande, muita arena Hemos feito duas voltas de 60 quilômetros bem exigentes E no final foram 250 quilômetros ayer E no viernes foram 240 E estou contento, estou contato de ter feito um bom resultado De ter sumado pontos importantes para o campeonato E esperar voltar ao próximo ano, porque Marcona é lindo E na verdade, todo o Perú tem uma geografia espetacular para esse tipo de carreiras E ojalá se repita a fecha por aqui Um saludo especial para a gente do tempo extremo Os he visto comendo terra como viveu no deserto E espero seguir viéndolo, graças Contento de estar por aqui em Marcona Foi uma carreira difícil, muito peleada com Rona Saldívar Estávamos ao segundo e agora estamos definindo a fecha aqui no circuito Bonito, bastante gente e esperar o resultado do primeiro posto Duna Grande, sabemos que é um dos desiertos mais bonitos que tem o Perú Muito técnico, muito difícil, havia uma baixa muito, muito larga Por suerte, me gusta muito a Duna, assim que pude passar sem problemas E, bueno, estar quase fonteando o campeonato Foi embora e me deixou aqui Quando eu acordei e vi meu caminhão não dava mais E nunca mais na vida eu vou dormir Eu que tinha até patuado o nome dela Eu pensava nela toda noite nesses dez anos Eu passei trancado naquela prisão Essa foi demais, isso não se faz Ninguém vai acreditar, ela roubou meu caminhão Ela já deve estar bem longe daqui Ela já deve estar bem longe daqui Daqui pode ter tempo qualquer coisa O Inca Robe é um ente promotor do turismo Graças a eles estamos promocionando Marcona E suas bellezas naturais para que todos vocês possam vir Tinha hermosas playas, gastronomia Uno pode passar muito bem aqui e de passo divertir-se no Inca Robe Um saludo ao Clipo Extremo que sempre nos está apoiando E todos os deportes de aventura no Perú Mais um dia por aqui, mais uma noite sem dormir Mais uma briga e outra conclusão no bar O estampivo lá se vai, xilhaçado, outra vidraça pelo ar Um vagabundo com uma bala na cabeça Olhando fixo pra baixo, nunca mais vai perturbar E esse cheiro insuportável de carniça Onde quer que a gente vá Eu era ainda bem moleque quando ouviu mais histórias Muito boas que o meu pai vinha contar Sobre todos os 40 estados que ele não podia atravessar E nos ha ido muito bem, venimos ayer de corrida de uma grande Em Marcona mesmo e umas rotas bem difíceis, mas muito entretenidas Sim, estamos correndo a vida na categoria 4 Open, que são parejas Estou correndo com Álvaro Rivera, de Ica E nos ha ido muito bem, temos ganado a carreira E estamos ganhando o circuito terminando a fecha E estamos puteando o campeonato Com todo e com muita cabeça, porque eu não quero volver a caerme Da verdade que te para, estranha os erros e duele Mais uma noite por aqui, inebriada pelas luzes Que ilumina a portaria dos bordéis E pela rua todo tipo de suspeito E nem triçai dos cabareis Aquela paz inabalável do deserto Toda noite interrompida pelos tiros de canhão A cada taça levantada, a cada brinde, a cada comemoração Mais um dia que comece, outra noite que se acabe E mais um monte de bebo pra carregar E como sempre, só uns 4 ou 5 ainda conseguem caminhar E até o velho fundador dessa cidade Aquele derrubado logo ali É orgulhoso de saber... Praticamente já tudo está definido Uma bonita carreira, uma bonita fecha Hemos tenido etapas duras Partes bem largas Muitas dunas Ayer estivemos em Dunagrande Um lugar que de hecho nos gusta a todos os pilotos Porque é um mar de dunas impressionante E uma baixada de mais de um quilômetro de distância O primeiro dia de carreira tivemos dois pinxaduras Que nos quitaram muito tempo Se vocês podem ver, nesta llanta de cá Temos um corte super grande Rafa Castro, chegamos Por mais de que usei as latas pizza flat Que é um muito bom produto Que faz com que a lanta segue Máquina 3.36 O corte era demasiado grande Más ou menos tinha 10 centímetros 3.03 E não pude arreglar Então, eu estive 60 quilômetros com a lanta baixa E assim chegamos à meta Sobre todos os 40 estados que ele não podia atravessar De quando ele fugiu da Califórnia Reto no deserto até Chibirio E a polícia que o caçava nunca soube como foi que ele sumiu Mais uma noite por aqui E inebriada pelas luzes que ilumina a portaria dos bordéis E pela rua todo tipo de suspeito Nem trissai dos cabareis Aquela paz inabalável do deserto Toda noite interrompida pelos tiros de cano Muito obrigado a toda a gente do Tiempo Extremo Por estar aqui presentes em Marcona E na terceira fecha de Link of Rock Creo que foi um bom espectáculo Hemos avançado bastante no tema de organização E agora o cierre que deve ser Trujillo É a quarta fecha em noviembre O objetivo principal de Link of Rock Não é tanto o tema deportivo como parece Que não sempre foi promover o turismo Nós temos um objetivo que é O Link of Rock Formar um bom espectáculo de qualidade Com muito bons pilotos O melhor do país Se pode algum dos estrangeiros Muito boa organização Seguro Que cumple com todos os permisos do caso Todas as reglas do caso Permissos de cultura E com isso transportá-lo em diferentes lugares do país Este ano estamos visitando quatro lugares Que creo que nos han recebido muito bem Agora veremos como vai em Trujillo O próximo ano também apuntamos a quatro escenários Mas sempre nosso objetivo principal É promover o turismo nas zonas Estamos convencidos de que O deporte de aventura Com nossos escenários que temos naturales E o desenvolvimento econômico Verdademente vai de la mão E é a forma como nós estamos apresentando A os alcaldes e aos governadores regionales Creo que é uma boa estratégia São coisas que personalmente a mim me gostam muito Que é o turismo A pintura especialmente E o deporte Então é algo de lo que Podría dizer que todo o meu equipo também comparte Estamos trabalhando muito nisso E acho que a prensa Que nos acompanha em cada fecha Está fazendo um trabalho de difusão De os atractivos turísticos que tem cada lugar Bom, um saludo a toda a gente De Tiempo Extremo Por o apoio desde o principio Do Link Offroad Verdademente Vocês têm feito um trabalho muito importante Em a difusão deste evento E agora estão fazendo um trabalho Mais importante Em a difusão turística Espero que tenham tenido Um bom fim de semana Que tenham gostado Igual que toda a prensa E estão levando muito boas imagens A todo o Perú A toda a gente E aí E aí E aí E aí E aí